Aquele que crê em ti, vida eterna terá Aquele que vive em ti, livre será Se entregou por mim naquela cruz Levando as dores e pecados, me deu redenção Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Foi pelo teu amor, teu amor Livre pra pular, livre pra dançar Livre pra gritar em tua presença Levante suas mãos, tire os pés do chão Vamos declarar em alto som Livre só, livre só Livre só, livre só Aquele que crê em ti, vida eterna terá Aquele que crê em ti, vida eterna terá Que vive em ti, livre será Se entregou por mim naquela cruz Levando as dores e pecados, me deu redenção Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Foi pelo teu amor, teu amor Se eu filho vos liberta Livre será Livre será Livre será Livre pra pular Livre pra dançar Livre pra gritar em tua presença 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 Livre pra gritar em tua presença